Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Em amistoso preparatório, Inter SM empata com União Frederiquense. Diário de Santa Maria de volta ao clube, o meia chiquinho abriu jogo principal pela divisão de acesso 2023. Foto. Renata Medina Inter SM no último sábado, o time do Inter SM, viajou até Frederico Westpalen, para enfrentar União Frederiquense, na União Arena. O jogo terminou 0 a 0. No segundo tempo, o técnico Benhur Pereira, incentivou uma série de mudanças no elenco, dando oportunidades para jogadores reservas e atletas, que foram promovidos da base do clube. A braçadeira de capitão, foi usada pelo zagueiro Rafael Goiano. As chances do jogo, foram para o atacante Jarro, que teve chance de marcar, mas foi negado pelo goleiro adversário. O Inter SM está no grupo B, e também enfrenta equipes de São Gabriel, Bagé, Quaraní de Bagé, Lajeadense, Pelotas e Santa Cruz nesta segunda-feira, às 14h. O clube, anunciará o novo atacante, que disputará o campeonato estadual. Outro jogador, que compõe o elenco é o atacante Vinicius, que atuou na final do gauchão, e na última partida do jogo expulso após ser expulso confundido com o goleiro Adriel.